e fala galera do youtube aqui é o micael rodrigues seja bem vindo ao canal divulga tubino zap e mais uma vez estou aqui pra passar pra vocês vídeos de como ganhar dinheiro pela internet pessoal estou aqui trazendo pra vocês dois sites pessoal que vão dar dinheiro pra vocês é pouco é mais vão dar dinheiro pra você está bom muitos já me falaram ao site paga pouco mas preste atenção você está trabalhando no seu canal do youtube até hoje e não ganhou ainda nada não é e com esse site que você já vai começar a ganhando um pouquinho mas vai começar ganhando o mundo satis eu já tenho cerca de 50 55 centos em dólar tá bom no outro tem um oito centos em dólar mas vale a pena tá bom um site paga a partir de dois dólares e o outro site a partir de 25 tá bom eu vou passar o site pra vocês aqui e vocês vão aprender como utilizar cada um deles tá bom bem pessoal o primeiro que é o vários antes está na sua tela aí eu vou deixar o link na descrição vai ficar dois links se o primeiro link não funcionar vá no segundo tá bom o outro vídeo também o outro site também que é o entre friends eu também vou deixar pra vocês o link na descrição tá bom se o primeiro link não funcionar vai no segundo link pessoal nesse site aqui você vai entrar normalmente faz o seu cadastro aqui é muito simples eu não vou nem ensinar tá bom mas faz o cadastro aí eu vou alongar no meu site aqui com a minha conta vou bloquear aqui a tela para não mostrar o meu perfil de usuário e vou entrar normalmente tá bom aí vocês fazem um cadastro entram aí e é só de boa e pronto pessoal já entrei na conta aqui eu tive que sair por causa que me chamaram aqui eu tive que dar uma saída mas eu voltei já estou na minha conta vocês podem olhar aqui que eu já tenho 10 cento em dólar ó quando você atingir dois dólares nesse site você já pode sacar para sua conta tá bom tá bom e supostamente para o paypal pessoal e tá pagando ontem eu vi um vídeo que uma garota recebeu no dia 29 do mês 11 deste ano de 2018 então podem ter certeza que está pagando tá bom este é o site agora eu vou mostrar o outro site daqui a pouco eu volto e mostra como usar esse aqui tá bom esse aqui é o site que vocês vão entrar é o primeiro site da na descrição aí tá bom e aqui é o segundo site é o site entre frente entre frente entre amigos como vocês podem ver eu tenho 55 cento em dólar tá bom e nesse site aqui você pode sacar quando você atingir 25 reais 25 dólares tá bom o site é muito simples muito fácil de se usar é um facebook completo você entra é a mesma aparência do facebook neste site aqui você vai postar seus vídeos do youtube vai compartilhar as coisas que você gosta de fazer e vai ganhar em cima disso tá bom eu vou mostrar aqui como se faz tá bom você vai se cadastrar eu não vou mostrar o cadastro que é muito simples você faz o cadastro aí tá bom e entra no site vai no seu e mail ativa a caixinha de esse palácio por acaso eles mandarem um e mail pra vocês se não tudo bem aí eu vou mostrar como vocês vão fazer vocês vão vir no seu canal do youtube e vai pegar um vídeo específico e vai jogar lá tá bom vamos procurar um vídeo aqui eu procurar um vídeo aqui bacana que vão postar lá já fui vários vídeos e eu não quero colocar um que eu já um repetido vou colocar esse aqui ó você vai vir no seu vídeo vai clicar na barrinha de onde você digita aqui ó vai pegar o url vai voltar vai clicar aqui em no que você está fazendo vai copiar ele vai ser carregado na hora já foi carregado meu vídeo aqui ó tá bom e aqui toda a descrição do seu vídeo lá no youtube é carregada aqui também aí se vocês quiserem adicionar um rio que alguma imagem que vocês podem adicionar é só fazer conforme a sua vontade tá bom aí você clica em post e o seu vídeo vai ser postado automaticamente já está vinculado seu canal do youtube com o seu site para ganhar dinheiro aí você bota um comentário dá um gostei um like tá bom se você quiser compartilhar via whatsapp você pode compartilhar é muito top tá bom você faz o que você quiser aí depois você vai dar configura conforme a sua vontade tá bom deixa eu mostrar aqui nas configurações e mostrar que eu já ganhei mais alguma coisa deixa eu clicar aqui ó ó já atualizou eu tava com 55 centos agora tô com 58 e quanto mais você postar mais você ganha tudo o que você fizer neste site você vai ganhar ganhar se você postar você ganha se você curtir o vídeo dos outros você ganha se você comentar você ganha se você arrumar amigos você ganha então você ganha em tudo pessoal vai logo divulga o seu o seu conteúdo o seu trabalho neste site que ele é muito top ele vai ajudar muito seu canal do youtube tá bom e o pessoal daqui do site eles são muito gente boa eles conversam com você no instante eles curte o seu conteúdo já tive duas curtidas pelo renan ele comentou também aqui ó é muito top vai no site se inscreve faz o cadastro e começa a utilizar nele também tem uma parte onde você pode vender os seus produtos tá bom tem a parte de meus produtos e mercado você clica em meus produtos adicionar 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 os seus produtos aqui tipo jogos cartes é tudo que você fazer trabalhar em casa você já divulga que o seu trabalho aqui e vai ajudando o pessoal tá bom então este foi o segundo site que eu tô mostrando para vocês é um dos mais simples de se usar tá bom vamos voltar lá no outro site no vides vides warrants tá e aqui agora vou mostrar como vocês vão usar ele para ganhar moedas depois que você fazer o cadastro nesse site aqui você vai entrar normal vai aparecer quantas moedas você tem quantos cento né e quantas comem que as moedas você vai clicar aqui onde tem outros vídeos é o art vídeo assistir vídeos ou vejo vídeos vai aparecer esta lista com vários vídeos vários canais para você assistir aí é muito simples você vai ficar em um monte watch 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 vai clicar em play para assistir e esperar dez segundos para contabilizar os centavos na sua conta tá bom lembrando que esse site aqui você saca a partir de dois dólares você clica aqui ó want next vídeo rei quer dizer assista ao próximo vídeo aqui aí você vai assistindo clicando e assistindo já subiu mais um cento lá ó cada vídeo é um cento que você ganha tá bom imagina você ganhar um cento em cada vídeo dois dólares você manda para sua conta é muito top é super 10 então vai lá e o bom é que este este site aqui você ganha olha aqui em cada dez segundos tá bom é muito rápido no instante você completa seus dois reais seus dois dólares tá bom então não deixa de se inscrever você trabalhar nos sites vão lá faz a força aí se inscreve começa a usar o site vai ganhar muita gente vai falar é muito pouco mas ruim é você trabalhar de graça não ganhar nenhum centavo pelo menos aqui no nesse site você está ganhando e vai lucrar bastante então vai lá se inscreve os dois links estão na descrição e vamos ganhar moedas vamos ganhar centavos vamos ganhar dólares vamos lotar o nosso paypal tá bom e ainda vamos divulgar o nosso canal né que cada um desses sites você pode divulgar o seu canal nele e o seu trabalho também então o vídeo foi esse até o próximo vídeo canal divulga tudo no zap o melhor lugar para divulgar